Muito bem pessoal, hoje é o dia tão esperado que é o aniversário da minha prima Valentina Pontes E já já eu vou começar a me arrumar E antes eu tenho que resolver um probleminha Então vai curtindo e assistindo Igor, eu quero ter uma conversinha muito séria com você, viu? O que é? Eu quero saber Você pode dar um pouquinho de atenção? Puxa vida Não Para correr nesse negócio de GTA É porque é legal Eu quero falar com você Se você não parar, eu vou começar a cantar minha música aqui E aí você vai ficar muito na verdade Puxa vida Vai, vai, viu? Vou tentar de onde está, Clê? Um, dois, três Para, para, para Para, raposo, para, para Para, para Para, para, para Eu sou o raposo Eu não disse, deu certo Sim, eu vou, eu vou para essa festa Igor O que foi, mamãe? Meu filho já está quase na hora de se arrumar Para ir para o aniversário da Valentina É, eu já estou indo Aí vem essa mãe do mim Ô mulher chata O que foi que você falou, raposo? Eu falei Que a sua mãe é bem certinha Gosta de tudo na hora exata Só isso Tá certo Vocês que não entendem tudo errado que eu falo Não é a primeira vez Puxa vida Sim Igor Eu vou poder ir com o aniversário da Valentina Pontes E ela falou Se você não alingasse com ninguém Você até poderia ir, viu raposo? Mas isso é com a minha mãe Mas você prometeu a ela que eu ia se comportar, ele foi? Eu prometo que eu vou me comportar Eu estou bem quietinho Você sabe que eu nem gosto de apontar muito nesses cantos Porque eu nunca fui para o aniversário desse porte Eu me lembro que você acreditou o presidente da Valentina No amigo, no amigo secreto Ah, mas você é agora do passado Eu não faço mais esse tipo de coisa não Agora eu sou, eu sou bonzinho Eu sou agora da paz Dá certo Aprendi muita coisa aqui na cidade Mas mesmo assim eu quero voltar para a floresta É, tá bom de acabar com essa conversinha com o raposo E começar a tomar seu banho Que já está em cima da hora Eu vou abrir para o aniversário da Valentina Mamãe, o raposo pode ir? É melhor não, Igor A Valentina disse que se ele não aprontasse ele poderia ir Mas o raposo é sem confiança Vem, Valentina Muito obrigada pelo convite Oi, gente Ah, eu vou levar meu amigo inseparável O raposo Convidou ele, Valentina? Não Não convidou o raposo Ele vai chorar se ele não for Ele pode ir, Valentina? Pode ir Eu posso ir sem ele não arregar com nenhuma pessoa Vou conversar direitinho com ele Ele não vai aprontar na sua festa Não adianta a gente levar ele para ter trabalho lá no aniversário de jeito nenhum Ele até disse que não arregava com ninguém É, ele promete Mas aí ele não se controla não Não dá certo Vá logo para o banheiro para tomar seu banho e se arrumar É, raposo Você viu Eu tentei Mas não deu certo Você vai ter que ficar aqui em casa Esperando Para a gente voltar Quando vai sair da Valentina Sou o raposo Vamos, Igor Cuida, Igor Quando tiver uma outra festa Se ele daqui para lá se comportar Quem sabe ele vai Que beleza Eles têm se roubendo a oportunidade dessa Eu vou Mesmo que seja escondido naquela caixa que tem lá atrás do carro do pai dele Naquele negócio que guarda as coisas lá atrás Eu vou lá dentro escondido e vou apontar todas no adversário da Valentina Pontes Olha aí Já estou com a chave aqui, olha aí Olha aí a chave aqui pessoal Olha aí a chave, olha Vai dar tudo certo Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Juntinho com eles Eles não percam por esperar Porque eles podiam muito bem ter me voltado dentro do carro E eu ia com eles Porque eu sou bem comportado Eu sou comportado Eles estão enganados comigo Agora é só abrir essa caixa que eu vou entrar dentro E pronto Vamos parar de conversa Porque tudo demais é veneno Esse negocinho que está nessa caixa não deu certo não Eu sou um pouquinho medoso pessoal Eu não gosto de falar isso nas redes sociais Mas é verdade Eu sou um pouquinho medoso Mas vai dar certo Eu vou para o aniversário e vai ficar tudo bem Eu não posso perder essa festona Mas eu estou com medo Show raposo Já calma raposo Vai passar é só um escurinho E pronto Tchau pessoal Até a próxima Que beleza Eu vou me deitar Para ver se eu fico melhor Puxa vida